Porque ele é casado há 25 anos com uma brasileira. Está aqui a Paula visitando a gente também. Tudo bom, Paula? Tudo bem, Paula. A sua história com a Paula foi uma história que você acredita que foi uma história que estava predestinada a acontecer? Estava no seu destino a acontecer? Pode me responder em português, que eu sei que você vai conseguir. Eu vou falar português, então. Isso. Eu acredito em tudo. Todo mundo está falando agora, eu acredito em histórias. Mas, realmente, eu tenho uma história profunda. Na época, em 1991, 2003, eu estou passando uma coisa muito ruim na minha vida. Realmente, eu estou desesperado e com depressão, tudo. Estava lá nos Estados Unidos. E não tem caminho, não sei nada, mas quase se matou. Eu espero, espero. Alguém me chama no telefone. Eu tenho shows para você ir ao Brasil, mas eu não sei onde é o Brasil. Eu pensei, no Brasil, eu estava lá na África. Não sei. Você não sabia nada do Brasil. Só falo, eu vou aceitar. Vem aqui, nem tem, não é expectivo de nada. Conheceu ela o primeiro dia. Eu cheguei aqui, depois, dois shows. Eu fiz o Cassino Bangu, e fez o Mosquito Tênis Club. Fez dois shows, conheceu ela no primeiro dia. Depois do show, eu fui lá fora com meus dançorinos. E conheceu ela, até agora, ela está comigo, 25 anos. 25 anos. Caramba. 25 anos. Mudou a sua vida. Ela salvou a minha vida. Salvou a minha vida. Ela me dá outro propósito da minha vida. Ela me dá meus filhos. Ela realmente encheu um baraco no meu coração. E a minha mente também. Por quê? Eu tenho que aprender português, uma língua difícil. Uma língua difícil. Mas agora, o meu destino aqui no Brasil, é mais que conhecendo ela, eu descobri, eu tenho uns fãs aqui. Muitos, né? Muitos. É muito. E eu não sei como eu estou infectando a vida deles. Mas os brasileiros adoram TVB. Às vezes eu falo, por quê? Mas eu paro de falar, por quê? Eu aceito a minha responsabilidade. Muito bom. E eu escrevo a minha música agora, sobre ela, agora é a minha história. E agora eu estou correndo atrás do amor dos brasileiros. Muita. Paula, que responsabilidade também é sua de ouvir tudo isso. Ele disse que você salvou a vida dele, né? E o que aconteceu nesse primeiro dia? E você olhou e você também imaginou que seria, assim, um casamento. É, parece que eu não sei. Eu tinha conhecido ele há muito tempo, eu senti isso. Como passado. E você tinha ido para assistir ao show dele? Você era fã. Não, você não tinha ido ver o show? Não, era para mim ter ido. Mas aí eu falei para a minha prima, eu não vou mais. Olha, e mesmo assim encontrou com ele? Uhum. E naquele momento, isso que ele sentiu... Se ela foi para o show, ela não vai me conhecer. Ah, se ela tivesse ido ao show, não te conhecia. Então, eu fui para o show e saí, foi embora. Aham. O lugar, eu estava lá nesse momento, nesse exato momento, conheci ela e o destino. Até agora, o destino não saiu. De jeito nenhum. Eu fico com ela até o fim do universo. Eu fico com ela até o fim do universo. Eu fico com ela até o fim do universo. Eu fico com ela até o fim do universo. Eu fico com ela até o fim do universo. Eu fico com ela até o fim do universo. Eu fico com ela até o fim do universo. Eu fico com ela até o fim do universo. Eu fico com ela até o fim do universo. Eu fico com ela até o fim do universo. Eu fico com ela até o fim do universo. Eu fico com ela até o fim do universo. Eu fico com ela até o fim do universo.